Hoje vou te ensinar a completar a conquista mais difícil do Terraria, a conquista Lacaio Supremo, onde você precisa completar 200 missões de pesca. Essa conquista é a mais chata e mais demorada de todas. Onde normalmente você demora cerca de 24 minutos para completar cada missão do pescador, hoje vou te ensinar a entregar pelo menos 60 missões em menos de 24 minutos. Enquanto você demoraria em torno de 80 horas para completar essa conquista, do meu jeito esse tempo vai diminuir drasticamente. Então se esse vídeo te ajudar de alguma forma, já peço a vocês, deixa seu like aí e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Tô deixando aí na descrição o meu Instagram e o nosso grupo do Discord, então dá uma passadinha lá para a gente trocar uma ideia melhor e bora para o vídeo. Opa galera, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês como completar uma das missões mais chatas do Terraria, uma das conquistas mais difíceis para você platinar seu jogo, você precisa completar ela, que é a conquista do pescador, cara, a conquista de 200 missões de pesca. É difícil demais, cara, é difícil demais, porque você tem que pegar uma missão por dia. Você vê aqui que tem uma missão aqui para mim. E eu vou ensinar para vocês como entregar várias missões dessa daqui em um dia só e adiantar muito o processo de terminar essa missão aqui do pescador. Até alguns dias atrás aí eu estava jogando e eu tinha somente 60 missões de pescas completas. Agora eu tô com 180 missões de pesca. Cara, eu nunca acreditei que eu ia chegar nessa quantidade aqui, porque, nossa, eu sempre odiei muito, muito mesmo pescar. Sempre odiei pescar, nunca gostei de pescar, sempre achei uma coisa muito chata. Além de chata, uma coisa assim que eu vejo, ao meu ponto de vista, eu vejo como uma mecânica forçada no game, uma mecânica que os desenvolvedores praticamente obrigaram a gente a engolir essa mecânica. Eu particularmente não gosto dela, mas eu tô querendo platinar meu jogo. Pra mim, conseguir platinar o jogo, eu tenho que cumprir essa missão horrível, essa conquista horrível de 200 missões de pesca. Tem uma outra conquista aqui que eu também quero gravar um vídeo ensinando pra vocês como fazer. Eu já sei como fazer. Conquista de purificar um mundo, né? Deixar a Adriade satisfeita. E eu vou fazer um outro vídeo ensinando como fazer isso. Bom, galera, eu tenho uma dica aqui de como você entregar pelo menos umas 50, 60 missões do pescador por dia, ok? Com as 50, 60 missões. Porém, você vai ter que pescar. Infelizmente, você vai ter que pescar, cara. Infelizmente, você tem que pescar. Mas tem um jeito que vai te facilitar entregar mais missões. Cara, primeira coisa que você tem que fazer. Você precisa ter um porquinho desse que tá aqui, ó, atrás. Ou desse daqui que eu tenho. Caso você não tenha desse daqui. Você pode comprar aqui com esse maluco aqui. O teu porquinho, que é baratinho. Uma moeda de ouro. Simples, rápido e fácil. Compra teu porquinho e eu vou mostrar pra vocês como que a gente consegue pegar mais peixes de missão. E entregar mais peixes de missão num dia só, tá bom? Eu vou dar essa dica pra vocês. Daí, galera, você vai esperar dar mais ou menos 4 horas da manhã. Que é o horário que reseta a missão do pescador aqui. E ele tá mandando capturar um peixe joia. Capturar no submundo e nas cavernas. Beleza. Você vai pegar tua vara de pesca, vai pegar tuas iscas. Você pega tua poção de sonar aí pra você identificar qual peixe que é. Eu não vou pegar nada disso. Eu vou pegar a vara e a isca mesmo. Vai aceitar a missão aqui. Vai pra área onde você tem que pescar. Eu só vou fazer aqui de exemplo pra vocês, beleza? Eu já tenho muito peixe mesmo. Você vai aí caçar um lugar pra você pescar aí subterrâneo, caverna ali, né? No meu caso. No seu caso, se for superfície, onde é que for, você vai procurar o lugar pra você pescar. Achou o lugar pra você pescar, cara? Você vai fazer bem simples. Coloca teu porquinho aí no chão. Coloca aí teu porquinho aí no chão, em algum lugar, sei lá. Eu vou colocar aqui mesmo. Ou você pode usar esse porquinho aqui que nem que eu mostrei. Daí tu vai começar a tua pescaria. Vai pescando aí na paz, na calma, sem muita pressa. A hora que você pegar o peixe que você quer, em vez de você ir lá entregar, você vai fazer o quê? Você vai trazer aqui no seu baú, no seu porquinho e colocar aqui dentro. Só tô dando exemplo, cara. Não é esse peixe, né? O nosso peixe da missão é outro. Mas você vai colocar aqui dentro, ok? Você não vai entregar de primeira. Hora que estiver chegando a noite, ou um horário que você já encheu esse baú aqui de peixe da missão. Por exemplo, esse daqui é o peixe joia. Você já encheu aqui teu porquinho de peixe da missão. Daí tu vai lá entregar o teu peixe da missão. Daí você vai entregar um peixe da missão. Só que você vai ter um monte de peixe joia, né? Vai ter um monte de peixe joia. E daí o que você vai fazer pra aumentar a quantidade de missões entregues? Cara, recomendo você ter de 50 a 60 personagens criados. Não precisa ter item nenhum. Basta ter os personagens. Você vai colocar seus peixes tudo num baú. Depois você vai entrando com seus personagens e pegando peixe por peixe entregando a missão também. Às vezes você não vai conseguir pegar muito peixe num dia só. Então você não vai conseguir entregar muito. Mas se você pegar aqui, ó. Focar em pegar peixe o dia inteiro e conseguir vários peixe joia. Você pode deixar pra outro dia que repetir essa missão do peixe joia. Você entregar também, entendeu? Tem como você fazer isso. Aí galera, muito importante. Você tem que colocar o teu peixe joia dentro do porquinho, ok? Não pode ser em outro lugar. Tem que ser dentro do porquinho aqui. Porque senão você não consegue pegar outro peixe joia. Se você ficar com ele dentro do inventário, você não vai conseguir pegar outro. Você tem que guardar no porquinho porque o porquinho ele não divide o inventário com você. Ele tem um inventário à parte. E isso vai fazer com que o jogo ache que você não pescou o peixe joia ainda. E vai te dar outra oportunidade de pescar ele. Se você ficar com ele no inventário, você não pega mais nenhum peixe joia. Você só vai pegar um. Se você guardar no porquinho, você vai poder pegar quanto você quiser. Ficar um dia inteiro pescando peixe joia. Aí galera, você pegou aí a quantidade que você quer ter pego de peixe joia. Por exemplo, eu peguei três aqui. Mas, cara, você pode pegar muito mais. Eu tenho um baú aqui com vários peixes, vários tipos de peixe aqui. Que eu já pesquei e guardei aqui pra mim entregando pra completar a missão. Eu tenho até peixe em excesso aqui. Mais do que eu preciso pra fazer missão. Você pode ver aqui. Eu tenho bastante olho de cutiulo aqui. Peixe olho de cutiulo. Tem aqui alguns peixes caído do mar. Estrela caída do mar. Tem peixe aqui devorador de plankton. Tem peixe pra dedéu aqui que eu ainda nem peguei missão de entregar eles. Mas eu vou pegar. Tem peixe de osso. Peixe aqui, ó. Caravela sangrenta. Peixe morcego. Tem vários e vários e vários peixes aqui. Que eu fui pescando tudo nesse método. Igual tem aqui na missão de pegar o peixe joia. Eu fui fazendo esse mesmo método que eu fiz aqui com vocês. Eu fui fazendo pra pegar vários peixes. E o que você vai fazer aí depois que você tiver vários peixes. Vários peixes joia. Vários peixes aí. O peixe que aparecer pra você, né? O peixe que aparecer pra você. Você vai fazer aí a missão de entregar pro pescador. Você vai vir aqui e entregar pro pescador. Pra melhorar a sua eficiência, você vai fazer 40 personagens. E vai vir aqui com os 40 personagens. Pegar peixinho por peixinho por peixinho. Pra entregar pro pescador. Pode ser 50 a 60 personagens. Eu acho que dá tempo. 50 a 60 personagens dá tempo de você entregar. Eu vou dormir aqui até aparecer um peixe que eu tenha de missão. Pra entregar pro pescador. E daí eu vou vir com todos os meus personagens. Meus 40 personagens. Aqui só falta 20, né? Mas eu vou vir com todos os personagens pra entregar a missão aqui. Bom, galera. Passou um dia lá. E aqui tá meus 40 personagens, cara. Tudo com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 40. Você pode criar até 60 personagens. Pra adiantar, deixar mais rápido a sua missão. Só que daí você vai ter que pegar mais peixe, tá bom? Daí você vai lá. Pega teu primeiro personagem. Entra lá no teu mundo. Eu já deixei meus peixes aqui nesse baúzinho aqui. E daí eu tenho que correr e entregar a missão. É só chegar aqui. Falar com o maninho aqui. Missão. Entregue. Sai. Salva. Personagem número 2. Mundo mágico. Pega mais um peixinho aqui. A propósito desse mapa aqui. É o mapa que eu usei. Sai da frente. Eu não aguento. Me dá raiva quando esses caras travam aqui, ó. Tá vendo? Daí ele atrapalha. Pegar baú. Ele atrapalha conversar. Os NPC entra um dentro do outro. Também isso atrapalha demais. Mas daí a propósito. Esse mundo aqui é o mundo que eu fiz os 100 dias de mago. E eu tô usando ele pra terminar aqui essa missão, né, cara? É, já entreguei duas missões. Vou entregar mais uma aqui. E a propósito, galera, funciona assim, tá? É, vocês lembram que tava 180? Agora já tá 183. Vou entregar mais uma missão aqui. Vamos fazer os 184. E assim por diante. Até chegar nas 200 missões. É simples. Você vai pegar aí o Space. Se tiver em maior quantidade. Tiver sobrando aí. Você vai pegar e vai fazer isso, cara. É bem simples mesmo. Bem simples mesmo. Você vai conseguir entregar muito mais missão. Do que se você fizesse uma por dia, uma por dia. Ia demorar muito tempo. Pra você ter ideia aí. O dia no Terraria demora vários minutos. Então você já imagina que mesmo acelerando o máximo que você conseguisse. Você ia perder muitos minutos aí. Só pra pescar. Só pra conseguir cada peixe. Vai entregando aí na boa. Pega aí uns personagens qualquer aí. No meu caso. Como falta pouco. Falta 20 missões só. Eu não preciso pegar certinho todos os personagens. Mas se pra você falta mais missões. Falta muito mais. Você vai pegando certinho. Um por um. É entregar 60 missões. Daí você vai um por um. É que eu já sei. Quando eu completar uma fileira do baú. Vai dar 10 missões entregues. Vai entregando aí. Vai saindo. Se você tiver uma sala menor. Onde o NPC não fica andando. Não fica longe. É melhor, cara. No meu caso ali. Eu não tenho uma sala menor. Eu também não quis fazer um mapa específico. Pra fazer isso. Eu poderia também. Pegar um mapa específico. Construir um quartinho específico. Pro NPC. Pra ele não ficar saindo andando. Mas. Do jeito que tá aqui. Tá bom. Eu vou continuar assim. Pra mim tá ótimo. É só pra terminar mesmo. E assim que é o processo, cara. É o jeito mais fácil. E mais rápido. De você terminar essa missão. Infelizmente você ainda vai ter que pescar. Mas só que daí você já vai ter vários peixes guardados. Pra você conseguir entregar de uma vez várias missões. Igual eu tô fazendo aqui. Que eu já entreguei 10. Vamos entregar mais 10. Você vê que o dia tá passando aqui. Uma dica que eu dou. É você usar o auto-pause, né. Do jogo. Pra ele ficar pausado. Quando você apertar ESC. Que isso vai economizar bastante tempo pra você. Na hora que você tiver com ESC aberto. Com o inventário aberto. Quando você estiver fazendo outras coisas. E daí o tempo não corre. Agora se você tivesse um tempo correndo. Cada dia correndo o tempo aqui. Esse solzinho aqui. Já estaria aqui na metade do dia já. Aqui eu tô no número 20. Mas eu não entreguei 20 missões. Aqui eu pulei uns personagens. Sei lá. Eu não vi quais personagens que eu pulei ali dos números. Então eu já tô avançado aqui. Mas eu tô pegando qualquer personagem. O que aparece primeiro. Eu não tô pegando certinho pelo número. Como vai sobrar peixe e personagem. Eu tô pegando o que vier pela frente aqui. E já era. Tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Você pode ver aqui em conquistas. Como que eu já tô. 196. Falta 4 peixes só. 4 peixinhos. E nós já termina aqui a missão. 4 peixitos. E nós já termina nessa missão mais difícil do jogo, cara. Nossa, isso daqui deu trabalho, hein. Vou te falar. Dá 3. Falta 2. Vai faltar 1 agora. Vou entregar o segundo aqui. 9 e 9, né. Próximo já é o 200. E vamos pro 200. Cara, esse é o jeito mais fácil de terminar essa conquista. Cara, não tem outra. Não tem outra opção. Não será essa. Essa daqui é a mais fácil. Tem só usando o hack cheat pra você conseguir terminar mais fácil que isso, tá. Eu tô ensinando do jeito sem cheat, sem hack. Deve ter jeito com cheat, com hack aí pra você desbloquear. Aí, conquista conseguida aqui, né, cara. Ah, que felicidade. Conquista concluída. Lá cai o supremo. Lá cai o supremo. Olha lá. Vamos ver agora. Ah lá. Sumiu até daqui. Cadê ela? Tá aqui, ó. 200 missões de pesca, né. Lá cai o supremo. É uma das conquistas mais difíceis da gente conseguir. E esse é o jeito mais fácil, cara. Mais fácil do que isso. Só de hack, amigão. Só de hack, cheat. Eu acho que deve ter. Eu não pesquisei saber, mas eu acho que deve ter como você conseguir através de cheat. Com certeza deve ser mais fácil. Se você tiver interesse, se você tiver interesse, eu tento trazer aqui um jeito de conseguir essa conquista com cheat. Mas é se você tiver interesse, né. Eu pesquiso, eu descubro aqui como é que faz com cheat. E eu trago pra vocês. Eu acho que tem como. Eu acho que tem cheat e hack que dá pra você completar isso aqui mais rápido. Mas sem hack, sem cheat. E esse é o jeito mais fácil, indiscutivelmente. Bom, galera. Se vocês gostaram desse vídeo. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma. Peço a vocês de coração que deixa seu like aí pra mim. E se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Galera, tô deixando aí na descrição o meu Instagram e o nosso grupo do Discord. O nosso grupo do Discord agora tem um bot que ele mostra jogos gratuitos na Steam. Sempre que tiver um jogo em promoção grátis na Steam, ele vai mostrar lá. Então, entra lá pra você não perder nada. Pra você sempre estar conseguindo um jogo gratuito na Steam. Ou em outras plataformas também. Toda vez que tiver promoção de jogo grátis, ele vai mostrar lá no nosso Discord. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês e tchau. 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 Tchau.